Agora a gente finalmente vai chegar no caroço da fruta, que é você saber aplicar o que você aprendeu nos vídeos anteriores no seu aprendizado de inglês. E a gente vai fazer isso planejando o nosso próprio aprendizado. Existe uma forma mais geral de explicar isso, mas hoje eu vou focar no inglês. A primeira coisa que você tem que fazer para você planejar o seu aprendizado é entender a área que você vai estudar. A gente vai estudar inglês, então eu vou explicar para vocês o básico para vocês saberem colocar esse idioma na rotina de vocês. O inglês depende de quatro habilidades. Ouvir, falar, ler e escrever. Dessas quatro habilidades, qual é a habilidade que você se sente mais confortável? Começa por ela. Agora o que você vai fazer é pensar em desafios para você mesmo. E esses desafios vão depender, obviamente, do seu nível. Comece com as coisas pequenas que você quer fazer. Existe uma frase que diz que a jornada de mil quilômetros começa com um único passo. Você vai fazer exatamente isso. Algumas pessoas traduzem uma música, outras pessoas fazem pesquisa no Google, tentam entender uma palavra, uma frase, um vídeo no YouTube, tentam fazer um poema, um texto argumentativo, um texto científico, um diário em inglês. Pequenos comentários no seu caderno enquanto você estuda, você comenta em inglês as coisas que você está escrevendo em português. Algumas pessoas assistem entrevistas, algumas pessoas compram um livro legal que elas gostariam de ler que está em inglês. E tem gente que simplesmente arranja um amigo para poder falar em inglês sempre que puder, todo dia. Seja lá o que for que você vai escolher, você tem que fazer essa uma coisa. É um desafio. Isso não funciona só para o inglês. Eu, por exemplo, quando queria aprender a tocar violão, foi um processo muito simples. Eu comprei um violão, coloquei do lado da minha cama, assim todo dia que eu acordava de manhã, eu pegava o violão, tocava e assim eu aprendia. É uma única coisa que me levou para um nível consideravelmente alto de tocar violão. A diferença é que o inglês é uma habilidade muito mais complexa, então não vai ser uma coisa que vai te levar para um nível consideravelmente alto no inglês. Vão ser várias coisas. Depois que você conseguir a primeira, você consegue a segunda e a terceira e por aí vai. Mas tem que ser alguma coisa que você gosta ou que você precisa. Ah, eu vou ler todo dia um texto em inglês. Não, porque você não sabe que texto você vai ler. Ah, eu vou escrever 10 páginas de inglês todo dia. Para quê? Ah, eu vou assistir essa entrevista super difícil porque falo que é super difícil. Para quê? Você precisa de uma utilidade. Eu quero que você entenda que esse não vai ser só um passo para o seu inglês. Ele vai ser o passo. Porque diferente de alguém que simplesmente quer aprender inglês, você já fez alguma coisa. Por exemplo, é diferente você ver uma pessoa que fala que quer aprender inglês, mas você não vê ela fazendo nada. E outra pessoa que fala, eu vou fazer isso. E isso não é aprender inglês. É uma coisa que vai ensinar inglês para essa pessoa. Por exemplo, ah, eu vou aprender inglês. Errado. Ah, eu vou aprender a tocar violão. Errado. Ah, eu vou aprender a cantar em inglês. Errado. Eu vou cantar essa música em inglês. Certo. Eu vou começar a escrever as matérias da escola em inglês. Certo. Ações são diferentes de promessas. Recapitulando, de agora em diante, você vai ter uma ação para você fazer, para você aprender inglês. Você não vai aprender inglês. Você não vai aprender isso, aprender aquilo. Você vai fazer alguma coisa. Certo? Não faça promessas, faça ações. Até o próximo vídeo. Não faça.